Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me suma e gira Tua mão me traz à tona pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me suma e gira Tua mão me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia.